Saudações, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a chamada nova república. Eu compartilho com vocês já o powerpoint para a gente já poder seguir nosso roteiro. Então está aí o título da nossa aula, Nova República, Constituição de 1988. E foi o advento mais importante nesse período, é do início desse período. Alguns autores da história vão chamar a década de 1980 de a década perdida. Por que isso? Porque o Brasil estava mergulhado na sua mais profunda crise econômica da sua história. Os militares haviam saído e destruído o país culturalmente, socialmente e economicamente. Como é que eu explico isso para vocês? Ora, politicamente, desarticulou toda a vida partidária que foi constituída o Partido de 1946. Socialmente, perseguiu a população e deixou um legado cultural para nós extremamente empobrecido, na medida que a maioria da intelectualidade brasileira, teve que ser exilada do país. Aliás, teve que ser não, foi exilada. Portanto, nós ficamos aqui com o que havia de mais medíocre em termos de produção cultural. Para vocês terem ideia, o nosso cinema aqui, considerado um dos grandes cinemas do mundo, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, com a implantação da ditadura militar, que se desaparece e nós passamos a, agora, importar filmes de Kung Fu, de Hong Kong, né? E a produção nacional se tornou a produção de pornochanchada. Então, veja, os grandes temas do cinema, mundial e brasileiro, desapareceram das temas. Ou era luta, ou era pornochanchada. O que eu chamo de pornochanchada? Uma pornografia com cara de bizariz, comédia, e comédia de malvoço. Então, no plano político, no plano social, no plano cultural, no plano econômico, uma pobreza, um poder de ganho das massas assalariadas extremamente pequeno, uma pobreza generalizada, uma concentração de renda muito forte, uma superdívida externa, impagável nos termos que ela foi acordada. Então, o governo Sarney assume em 1985 com o pior dos cenários possíveis. Mas uma das questões que o Sarney vai fazer, dos seus compromissos, foi de que, assumindo a presidência, ele, imediatamente, aprovaria, mandaria para o Congresso uma lei convocando uma nova Constituição. Então, convocando uma constituinte para elaborar uma nova Constituição. em 1986 haverão as eleições para o Congresso Nacional, para os governadores de Estado, e esse Congresso, deputados e senadores, terão a prerrogativa de elaborar uma nova Constituição. Então, esse é o primeiro momento do governo Sarney. Mas, em vista de uma inflação histórica, jamais conhecida, nós ouvimos falar dessa hiperinflação em países como Alemanha, Itália, no entreguerras, nas economias que foram devastadas pelas guerras. Aqui no Brasil, não tivemos guerra nenhuma. Não sei, uma guerra ideológica contra o inimigo fictício, comunismo, e uma guerra contra os próprios brasileiros, pelo governo da ditadura militar, pelos ditadores militários. Uma guerra política, uma guerra cultural, uma guerra ideológica. Então, nós chegamos à inflação, a casa em princípio, a casa dos 30%, mas, quando você chega aí nos meados do governo de Sarney, você tem uma inflação na casa dos 80%, 90% ao mês. A gente não tem ideia do que seria isso. Vocês não têm ideia. Nós passamos a ter ideia, porque nós vivíamos isso. então, é como se as coisas dobrassem de preço todos os meses. Só que, na inflação, você não tem assim. O preço fica fixo, no final do mês ele dobra, porque deu 80%, 90% de inflação. Ele vai subindo paulatinamente. Todo dia ele sobe um pouco. Parece até o momento que a gente está vivendo de novo. Mas, igual aquilo ali, é coisa inédita. Então, nós tínhamos uma inflação galopante que porroía o poder de ganho, especialmente dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, dava um ganho extremamente forte aos especuladores financeiros. Então, para acabar com essa inflação, o governo Sarney lança os chamados planos econômicos de combate à hiperinflação. Durante o governo do Sarney, cinco anos, o mandato é prorogado por mais um ano para que o calendário eleitoral se adequasse, ele lançou três planos, chamado Plano Funaro, do ministro da economia Dilson Funaro, o Plano Maiúlson, também do outro ministro da economia e de um outro ministro da economia chamado Plano Bressa, Maíúlson da Nobre, Bressa Pereira. O que ficou mais evidente à época foi o Plano Funaro, o ministro Dilson Funaro, porque é um plano extremamente heterodoxo, cheio de artimanhas econômicas, mas que no fundo não dava conta do principal problema que era o combate à hiperinflação. Então, num dia para o outro, congelou-se preços e salários. lembrando vocês que os preços foram congelados no teto e os salários na base. Portanto, aquele plano foi um plano que empobreceu ainda mais as massas trabalhadoras do Brasil. Mais uma coisa nós sentimos, nada subiu de preço mais. Então, você tinha, embora empobrecido, o pouco que você tinha, tinha poder de compra sem o corroer da inflação. No entanto, era um plano que apenas tomava essas medidas, não combatia de fato o que que provocava a inflação. Então, o que ocorre logo depois, nos primeiros três meses, é que o governo lança uma cartilha com os preços tabelados, cria-se as mulheres, especialmente das grandes capitais, as fiscais do Sarney, prisão de diretor, de gerentes de supermercado que eram pegos, majorando preços, aumentando preços, mas isso provocou desabastecimento, as empresas passaram a entregar os produtos ou a reter a produção, o que provocou desabastecimento e provocou uma outra situação, situação do ágil, ou seja, você comprava uma mercadoria por um preço oficialmente, mas para você obtê-la, você pagava uma quantia a mais de ágil para você possuir aquela mercadoria, seja ela carne, feijão, arroz, automóveis, máquinas, roupas e etc. Então o plano não vai dar certo, poucos meses depois, após o PMDB ganhar quase todos os governos dos estados brasileiros, o plano acabou e a inflação voltou mais forte ainda. Então as pessoas passaram agora a vender seus bens e a colocar seu dinheiro no banco e rendia cerca de 100% ao mês. Imagine você, se você colocar lá mil reais, hoje, no final do mês você tinha dois mil, no outro final de mês você tinha quatro mil, no outro final de mês você tinha oito mil. portanto, em três meses você multiplicava por oito vezes o que você colocou no banco, não entendendo que a inflação comia esse dinheiro todo seu antes de qualquer coisa. Então, foi o chamado dragão da inflação. E a partir daí todos os governos que sucederão já saem vão buscar e uma economia estável combater a inflação. Bom, mas o fato é que a constituinte eleita, deputados eleitos, elabora a Constituição e em 88 é promulgada a Constituição cidadã. Essa que está em vigência hoje, cheia de remendos, não mais reconhecida nas suas prerrogativas, mas extremamente modificada. O que é que traz de novidade a Constituição? Eu apontei alguns itens para vocês. Está aí a ampliação dos direitos civis, por isso ela é chamada Constituição cidadã. O que é que significa isso? Direitos civis, coletivos, o que significa isso? As garantias, os direitos fundamentais, mais ainda o direito à educação gratuita, universalizada, a saúde universal com criação do Sistema Único de Saúde, portanto, saúde para todos os brasileiros. Hoje, nós estamos vendo aí a importância desse instituto criado dentro do Ministério da Saúde e confirmado em Constituição o Sistema Único de Saúde. Portanto, saúde para todos, independente de qualquer situação do Brasil. A saúde é um direito garantido constitucionalmente, a educação é um direito constitucional, além de trazer crimes, por exemplo, inafiançáveis, como o racismo, tornar crime inafiançável, embora a gente saiba que na maioria das vezes não ocorre, a gente longe do estar na lei e da aplicação da lei. Outra novidade que a Constituição traz é a eleição em dois turnos para os candidatos aos mandatos majoritários, o que seja isso, prefeitos, governadores, presidente. naquela cidade com acima de 200 mil eleitores, o candidato no primeiro turno que não conseguia 50% mais um dos votos válidos ou maioria de votos da somatória dos votos dos outros candidatos, somados os outros candidatos. o candidato assumir, tiver a quantidade da soma de todos mais um, se não conquistarem essas duas situações, haverá um segundo turno nos estados a mesma coisa, na União a mesma coisa. Então nós passamos a ter agora primeiro e segundo turno nas eleições. o voto facultativo para maiores de 16 anos e menor de 18. Então, basicamente, foram essas novidades da Constituição. Bom, a Constituição também mantém o monopólio do Estado sobre o que chama de atividades de segurança, ou atividades que são essenciais para o Estado, mas logo depois a emenda constitucional de 96 já quebra também com esse monopólio do Estado. Mantém o privilégio do capital nacional sobre o capital estrangeiro, ela cria esse mecanismo, ou seja, se houver um investimento no capital nacional, ele tem prioridade sobre o investimento no capital estrangeiro, também quebrado logo depois. Mas também traz na Constituição as eleições diretas para a presidência da República no próximo ano, o ano de 1989. Então, em 89, os principais partidos políticos do Brasil lançam seus candidatos, mais de uma dezena de candidatos a presidente, o Brasil começa uma coxa de retalhos do Altair até hoje, de partidos políticos, os principais nomes são Ulisses Guimarães, do PNDB, Mário Povas, do PSDB, uma dissidência do PNDB, Paulo Manuf, do PDS, Leonel Brizola, do PDT, Afif Domingos, PL, Fernando Collor de Mello, do PRN, o Partido Pequeno, fundado na época das eleições, e o PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a campanha se dá, Collor de Mello surge como Coringa, apoiado pela Rede Globo, era o caçador dos Marajás, filho de família tradicional da política brasileira, neto de Lindolfo Collor, ministro do trabalho do Getúlio Vargas, filho de Arnold de Mello, político que assassinou um companheiro dentro do Congresso Nacional, usineiro, coronel das Alagoas, mas ele vinha com o discurso de caçador de Marajás, queria corrigir o Brasil, caçar os hiper, super salários, etc., anticorrupção, não sei das quantas, de o apoio da Rede Globo, e vence as eleições no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, uma campanha extremamente atípica, cheia de alcatruas, sentido mais amplo que vocês puderem imaginar, aliás, as eleições no Brasil têm sido, essa foi uma, essa outra passada agora que elegeu o atual presidente do povo, chega a nos envergonhar, mas, típico desse, desse voto de capristo no Brasil, e essa corrupção eleitoral. Mas, o Collor de Mello assume a presidência da Pública no ano 90, no ano de 1990, como o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo desde 1960. Então, eu fico por aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre esse novo momento do Brasil. Quem é Collor e como é que se deu o seu governo? ou Deus o governo? Saudações, tenham todos uma boa semana.